Agora, então, a Gorete Santos já vai trazer para a gente essas informações sobre a Loto Show. Gorete! Pois é, Nath, o lançamento oficial é hoje, mas, na verdade, já está em funcionamento. São três modalidades de aposta, aquela instantânea, mais conhecida como raspadinha, e duas que funcionam com combinações numéricas. Nós estamos aqui exatamente no estúdio onde funciona a Loto Show, tudo transmitido através da internet, as meninas já ligando aqui o Globo para mostrar como é que funciona isso, enquanto a gente vai conversando com o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, que pode trazer mais detalhes a respeito de como é que está funcionando, na verdade, tudo isso. Secretário, bom dia. Bom dia, bom dia, secretário da Cidade Verde. De fato, já começou há duas semanas a gente fazer esses sorteios aqui no estúdio, aqui na própria Escola Fazendária, na Secretaria de Fazenda. E, de fato, como você citou, já há dois meses nós tínhamos a questão da raspadinha, que é a Rasp Show, a loteria instantânea, e agora começamos com as loterias de prognósticos. O bilhete tradicional e o Super 26, tudo auto-explicativo na internet, com sorteios, com esses globos que aqui estão vendo, transmitidos ao vivo pela internet. Então, são cinco sorteios diários, um começa às 11h20, depois tem um de 2h, o de 5h, o de 7h, o de 9h20 da noite, justamente para dar mais opções para que os apostadores possam vencer. Também temos aí a modalidade de ponto de venda, em cada ponto de venda teremos um totem tipo esse, com o tablet, também a aposta sendo feita pela internet, mas acessível a quem não tem internet, e também para os revendedores que desejam fazer uma renda extra, possam ter como colocar à disposição dos seus clientes também a aposta da Loto Show. E ali temos o painel de acompanhamento, a central de acompanhamento de todas essas apostas. É importante frisar que toda aposta tem o CPF registrado, todo o prêmio, todo o dinheiro transita na conta única do Estado, que dá mais segurança, mais transparência, e evita a lavagem de dinheiro. Então, por isso, nós estamos confiantes que é a loteria mais moderna do Brasil e a mais segura. Esses investimentos serão de que forma? Na verdade, onde que todos esses recursos serão investidos, secretário? Bom, a prioridade do governador, inicialmente, é a área de cultura, educação e esporte. Obviamente que se houver uma surpresa positiva do ponto de vista da superação das metas estabelecidas, ele irá prestigiar outras áreas, como a área de segurança, como a área da Secretaria de Justiça, que são áreas que demandam muita atenção. Então, tudo depende, realmente, do sucesso que a gente certamente espera ter, até porque, sendo na internet, é imprevisível os valores que a gente pode alcançar. Mas nós temos essa meta inicial, a partir do funcionamento pleno, de 50 milhões por ano para aplicação nessas áreas. É claro que isso vai ser da dicionalidade do governador, mas ele já me citou que as áreas prioritárias, cultura, educação e esporte, no primeiro momento. Quero agradecer, então, o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, pelas informações. E, Nádia, olha, para quem está em casa e ainda não sabe como funciona, o acesso é muito fácil, lotoshow.com. As dúvidas também podem ser tiradas através de o número 0800-887-0923. 0800-887-0923. Nádia? 0800-887-0923.